MÚSICA Chegou ali o jogador testando ali Quando o Ipiranga clube invadiu Olha o gol pintou, bateu, entrou É salto! Gol do Enzo Ele invade Bate com a perna direita Não deu pro goleirão O Ronaldo Fica esperto, lá vem o negro da Nil Lá vem a coruja da Torre Tem picadinha na área No primeiro, segundo pau Dependou o goleiro, furou, entrou, é gol! Aí garotinho Olha o Enzo com a 14 aí Pegou a... Camisa 10 Vai tentar o segundo gol Colocou boa bola, olha a chance Enzo PELINHA Volta novamente pro grupo dos 4 melhores colocados Olha a bola sobrando pro Rafinha Agora sim se apresentou Ali o Enzo, a bola tocada O Godoy Abriu no lado direito Prendeu, segurou, vai lá no fundo Olha o cruzamento do Bruno E linhave pro Bruno Lá vem o Bruno pelo lado direito Vem na velocidade o Bruno Desperta pro Enzo O homem no gol Adição Sensacional a cobrança ali No sangue, o rei da Torre Vai vencendo 3 a 0 Esse placar é surpreendente É normal pra você, Rubi Com o garotinho que é Rafinha Tem capo ali, Piranga Clube Mais uma vez Lá pelo lado direito Vem, é o Enzo Invernizando a zaga do esporte 7 minutos de acréscimo Entrou bem aí o Enzo Dominou ali o Lukaku Joiúso Lukaku Enzo Toca a bola aqui pro Vinícius Que letra, mandou pra área Mantou a cabeça de uma média Toca a bola embaixo Recebeu o Rodrigo Mandou pra área Passou de todo mundo Voltou atrás dela Olha o bolão Bolão pro Enzo Mandou pra área Subiu a cabeçada Pra fora Toca curtindo A bola ali no jogador Que é o Enzo Faz o domínio Balançou Pra lá, pra cá Tocou mais atrás pro Vinícius Pro Enzo Na ponta direita Rolou pro meio Pro Lukaku Enzo Faz o domínio Enzo Mandou pra área Subiu E agora recupera No mais na pena Vem piranga Club Chegou Mourinho Es más La pelota abierta Por el sector izquierdo Abierta en centro Ahora para Ritako Media vuelta Y está GOOOOOOOL De Huracán GOOOOOOOL Azo Enzo Enzo Ritako Agora tentaba Mesa Mesa que remataba Gol Gol Mesa que remataba Mesa que remataba PALO 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 GOOOOOOOL Superado Y atención con este rebote Que le queda para la contra Ahora va Tiene el primero Puerto Nuevo El remate Al arco Gol de Puerto Nuevo Gol de Puerto Nuevo Señoras y señores Permitió la recuperación De Carneluto Al jugador de De Puerto Nuevo Si Él mantenía la vertical Se iba mano a mano Contra el arquero La tiene Bellido Sale jugando Con Alexander Martínez La aguanta Acuesto tocó Para que vaya Bellido Le queda Ritako Gol GOOOOOOOL Complemento El centro Desde la puerta Del área pasado La metieron de cabeza Dos cabezazos Del área Dice que son gol Apareció solo Enzo Ritako Nadie no La cancha libre Por el medio Ah Viene la parra Selem Se viene el ójito A ver Selem Le vuelve para Moreno Que va a tirar el taco Para Selem Y le pega Ah Buen enganche de Selem Si Lo toca De nuevo Selem Si Este es Riquiroga Entra Ritako GOOOOOOOL La pelota tiene Ramón Ramón mete el pase Muy bueno para Ritako Y está Ritako Hágalo Ritako Ritako GOOOOOOOL 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 La quería jugar con Redondo Juega para Samañego Que pica habilitado Y a ver si está el tercero Está Samañego Habilitado para Ritako GOOOOOOOL Golazo GOOOOOOOL La primera terapia Con una buena fase Se da dentro Atención GOOOOOOOL 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 Tazo largo para Moreno Que fue Si Si bien eso Busca el penal Busca el gol Taco Le viene Moreno A ver Mano a mano Propone mano a mano Moreno Al medio con Ritako Lorenzo Pegale a Ritako GOOOOOOOL GOOOOOOOL Fuerte La pelea Se pelota Otra vez La pelea 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 Amém.